Certo. Iniciando então a nossa aula. Oi Edgar, que bom que deu sorte de você entrar. Legal. Tava difícil, né? Não tava aceitando. Mas seja bem-vindo à aula, tá? Foi tudo tranquilo no seu fim de semana? Todo mundo já falou um pouquinho aqui que foi tranquilo. Que bom. Vamos então dar início. Versículo da semana, temos a imagem. Tá lá no grupo também, mas vamos ver essa imagem por aqui. Pronto. Olha que versículo lindo. Hebreus 10, 35. O Daniel tá tentando de novo. Só um pouquinho, nós já vamos ler. Não abandoneis, portanto, a nossa confiança. Ela tem grande galardão. Deixa eu ver aqui, tem mais alguém tentando entrar. Ah não, é a outra entrada do Edgar lá aqui. Caiu de novo. Ok, então vamos lá, né gente? Então esse versículo nos fala, pra nós nunca... Só um momento, Letícia. Pode falar, Letícia. Bruno, você tá vendo... Ó, você tá vendo essa daqui dançando quietinha? Dançando o quê? Você tá vendo a minha irmã por aqui? Peraí, deixa eu abrir aqui. Deve ser essa daqui, ó. Deve ser essa daqui, ó. Aqui? É. Deve ser essa. Aham, eu sei que ela tá aqui também, mas não dá pra ver aonde, né? Muito legal. Mas vamos falar do versículo, então? Não abandoneis. Eu sei que ela ficou aqui. Eu sei que ela ficou na fila daqui. Uhum. Não abandoneis, portanto, a nossa confiança. Ela tem grande galardão. Então, o que isso quer dizer? Esse versículo tá escrito lá no livro de Hebreus, falando sobre aquelas pessoas que confiaram em Deus, mesmo passando em momentos muito difíceis. E ela termina dizendo isso. Olha, não abandone a confiança. Nós temos sempre que confiar em Deus. Porque grande é o galardão. Tem galardão. O que é galardão? É uma recompensa que nós vamos receber por confiarmos em Deus. Então, nós, mesmo que aconteçam coisas complicadas, eu não posso deixar de confiar que Deus tá cuidando de nós, tá? E que Ele vai trazer pra nós um grande prêmio. Quando nós formos morar com Ele no céu, cada um vai ter um galardão. Vocês sabiam disso? Que cada um, quando chegar no céu, vai receber um presente especial de Deus, uma coroa, um galardão. Então, temos que ser igual, precisamos ser, né? Como os heróis da Bíblia. Ah, mas eles eram heróis. Nós também somos heróis. Estamos vencendo cada coisa, não é verdade? Às vezes vem, por exemplo, essa pandemia. É algo que nós estamos vencendo. Nós estamos lutando contra uma pandemia. E vamos vencer essa pandemia. Nós, nossa família, né? Os heróis lutaram contra exércitos inimigos. Lutaram contra reis malvados, rainhas malvadas. E conseguiram vencer. Alguns deles até foram mortos. Mas mesmo assim, eram considerados heróis, tá? Então, nós não podemos nunca abandonar a nossa confiança em Deus. Tá bom? Vamos orar? Aprovai a orar. Então, vocês fecham os olhinhos e escutem a oração. Amado Deus, nós queremos agradecer ao Senhor. Porque o Senhor cuida tão bem de nós. E nos ajude a mantermos a nossa confiança sempre firme. Não deixe que nós venhamos a perder a confiança. Venhamos a duvidar que o Senhor é capaz de fazer coisas grandes e maravilhosas. Mantenha nosso coração sempre confiante em Ti. E um dia receberemos do Senhor o nosso galardão. E nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, deixa eu voltar aqui. Ver a carinha de vocês. Vamos lá, vamos lá. Peguem a atividade programada. Nós vamos começar pela atividade programada, tá? Aquela do dia 16 ao dia 19. Deixa eu abrir a minha aqui. Ah, tá aqui. Achei a minha. Essa daqui, tá? Colégio, tá? Do dia 16 ao dia 19. Ela começa falando de biografia. Vocês estão escrevendo, fizemos na nossa última aula de produção textual, uma autobiografia. Vocês escolheram algo que aconteceu na vida de vocês e vocês vão escrever sobre esse dia, esse momento, né? E aqui está falando sobre o que é uma biografia. Quem é essa mulher aqui? Quem respondeu? Letícia, pode falar. Quem é ela? Ela. É a Ruth Rocha. Ruth Rocha. Muito bem, certo? A Ruth Rocha, ela escreve vários livros. Ela já escreveu muitos livros. Muitos livros. Aqui eu coloquei só um deles, que é o Marcelo Marmelo Martelo, né? Parece um trava-língua, não parece? Fala bem rapidinho. Marcelo Marmelo Martelo. Marcelo Marmelo Martelo. Não dá pra dar pra dar pra dar, né? Tenta falar pra vocês verem. Então, essa aqui é a Ruth Rocha. Ela escreveu vários livros da nossa literatura, né? Do nosso país infantil. E aqui está dizendo o que é uma biografia. Nós já comentamos sobre isso. Está também no livro. Isso mesmo. Essa foto dela. Está aqui também o que é uma biografia. Que é um texto que conta partes da vida de alguém. Então, uma pessoa escrevendo sobre a vida de outro. Contando tudo o que ele fez. Vocês sabiam que existe uma biografia? Eu não sei quem que escreveu sobre ele, mas vocês conhecem o Silvio Santos, não conhece? Aquele apresentador, dono da TV do SBT e tal. Tem uma biografia dele também, contando toda a história dele. Como ele começou na televisão. E foi escrito por uma outra pessoa. Agora, como que alguém consegue escrever uma biografia? Ela faz pesquisa. Ela chama as pessoas. Se a pessoa já morreu, ela vai chamar as pessoas mais próximas, parentes. Vai começar a fazer perguntas. Como que ele era? Como que ele falava que era? Desse jeito. Aqui nós temos uma perguntinha agora. Vamos lá. Pesquisa em seu dicionário. A diferença entre biografia e autobiografia. Sem ser a Letícia. Porque a Letícia já respondeu a primeira. Quem respondeu a isso daqui? Deixa eu ver. Matheus levantou a mão. Pode falar, Matheus. Biografia é quando alguém escreve um fato que aconteceu na vida de um ator famoso. Isso. Isso. E autobiografia? Autobiografia é quando a pessoa escreve de si mesma um fato que aconteceu na vida dela. Muito bem. Certo? Respondeu com a sua palavra. Respondeu super certinho. Parabéns, Matheus. Então, auto é da própria pessoa. Biografia sobre alguém. Bem, nessa atividade aqui, vocês fizeram uma biografia no final sobre alguém. Depois eu quero ver quem que vocês escolheram. Eu falei que eu deixei ali. Podia ser alguém famoso. Alguém que vocês gostam. Alguém da sua casa. E vocês iam escrever um pouquinho da vida dela. Na aula passada nossa de produção textual, nós fizemos a autobiografia. Aqui também tem uma autobiografia, só que feita numa linha do tempo. Vocês fizeram? Olha aqui. A linha do tempo está aqui. Então, era para vocês escolherem algum fato. Poderia ser uma, duas, três, quatro, cinco fatos desde quando vocês nasceram até hoje. Vocês fizeram direitinho? Deixa eu ver. Você fez a sua, Joana? Fez? Fez a sua, Edgar? A sua autobiografia aqui assim? Desde quando você nasceu? Aí o que vocês iam colocar aqui? O dia que você nasceu. Por exemplo, se fosse o Edgar, qual a sua data de nascimento, Edgar? Quando você nasceu? Minha data de nascimento é 29 do 7 de 2010. Ó, tá chegando também, né? 29, então ele colocaria aqui, ó. 29 do 7 de 2010. Nascimento do Edgar. Aí poderia desenhar aqui um bebezinho chorando, um bebezinho. Aí aqui, o Edgar ia colocar um outro fato sobre a vida dele. Por exemplo, faz de conta que o Edgar andou com 10 meses. Faz de conta. Aí então, eu colocaria aqui, ó. Primeiros passos. Aí, desenharia aqui o menininho andando, né? Aí que quando? Que ano que foi? Foi em 2011, vamos dizer assim. 2011, ele deu o primeiro passo. E aqui é colocando as datas, tá? Desse jeito. Deixa eu ver. Quem quer ler a sua linha do tempo? Você quer ler a sua, Joana? Você fez a sua linha? Quem, Joana? Tá me ouvindo agora? Tá? Você fez a sua linha do tempo? Mostra pra nós e fala quais são os fatos que você escolheu. Pra colocar na linha do tempo. Meus fatos? Uhum. Nascimento. Primeiro dente. Primeiro dente? Lembrou quando que era o primeiro dente? Que legal. Quando nasceu, né? Muito legal. Gostei da sua linha do tempo. Você viu? Ela colocou fatos importantes pra ela. Primeiro dente. Vocês podem colocar quando caiu o primeiro dente. Alguém lembra quando caiu o primeiro dente? Você fez o seu, Manu? Fez a sua linha? Lê pra nós aí. O que você colocou na sua linha? Vamos lá. Depois você fala, tá, Joana? Só um momento. Deixa a gente ouvir da Manuela. Eu botei assim, ó. Eu nasci em 2012. Certo. 7h30. 7h30min. Você contou todo dia do seu nascimento, Manu? Todinho? É? É. Muito bem. Muito bem, então. Deixa eu ver agora no menino. Quero ver. Deixa a Joana falar pra mim. Já levantou a mão. Pode falar, Joana. Pronto. Sim. Não foi quando caiu o primeiro dente? Quando nasceu. Quando nasceu, né? Depois eu corrigi. Eu falei, né? Vocês podem colocar também quando caiu o dente. Quem lembra, tá? Eu lembro, olha. Olha que você desenhou. Que legal. Ficou muito lindo. Parabéns. Legal. Letícia, vamos ver como que tá a sua. Depois eu quero ver os meninos. A sua linha do tempo. A minha linha do tempo? Eu só fiz o nascimento meu, da Manu, e o de agora. Ah, você colocou? Agora. Quando você nasceu, quando nasceu sua maninha, né? E agora? Muito bem. Ela tá lá no quarto agora. Tá no quarto aqui brincando. Muito bem. Matheus, e a sua linha do tempo? O que você colocou na sua, Matheus? Você tá aí, Matheus? Tá. Eu... Eu coloquei o primeiro dente que eu tirei. Eu até lembro até hoje como que foi. Ixi. Doeu? Não. Tirou com a linha? Foi com a linha da cama da minha mãe. Eu tava lá, subindo na cama dela, aí que uma linha. Eu puxei, entrou com o meu dente. Aí, quando eu tenho puxado o meu lente, saiu. Mas que coisa, hein? Ai, ai, ai. Fala, Letícia. Nós vamos passar pra frente. Senão, nós não conseguimos terminar. Vai. Pode falar. Lê. Cadê a Letícia? Saiu aqui do áudio. Sim. Pode falar. Eu posso ler metade do meu texto? Pode. Aham. No dia 3 do 7 de 2012, no hospital, eu cadro em Campo Grande. Eu nasci por volta das 12 horas. Eu sou a primogênita dos meus pais. No dia 24, eu coloquei aqui 25, mas é 24 do 5 de 2016, no seu, minha irmã Manu. Sempre gostei de ir para a escola, igreja, shopping e muitos outros. Mas, em 2020, pegaram pesado para ficar em casa, porque o coronavírus, o Covid-19, não impediu de sair de casa. Pegou pesado com todo mundo, né? Muito bem. Gostei do seu texto. Vamos para frente agora? Aqui está falando sobre biografia de uma outra escritor, Monteiro Lobato. Vocês conhecem bem, né? Aqui está a foto dele, aqui está a imagem de um dos mais famosos personagens dele, todo mundo conhece. E aqui tem umas perguntinhas sobre ele. Aqui nós não vamos corrigir, porque está lá no texto, tá bom? Então, vocês vão poder olhar aqui. Está falando quando ele nasceu. Tem aqui no texto tudo certinho, tá? O nome dele qual era? José Bento Renato Monteiro Lobato. Onde que ele nasceu? Talbaté, 18 de abril de 1882. Bem velhinho, né? Muita coisa. Aí, São Paulo, 4 de julho de 1948. Foi quando ele faleceu, tá bom? Então, aqui está falando alguma coisa, perguntinhas sobre ele. Das obras citadas no texto, qual você conhece? Eu acho que o sítio do Pica-Pau Amarelo é o mais conhecido de todos, né? Aí temos aqui umas outras perguntinhas. Tá? Sítio do nome dos personagens, algum vocês conhecem. Tem essa música. Essa música é bem conhecida por muita gente. Essa música é do tempo que eu era criança. Olha como essa música, como essa personagem dele, ela ficou tão conhecida que já tem muito tempo, né? Você lembra dela? Tinha uma caixa de costura, pano, linha e agulha. E o refrão? Emília, Emília, Emília. Que mais rapidinho, né? Então, vocês leram a letra da música, que é um pouquinho comprida. E tem umas coisas bem engraçadas nessa letra. E aqui, umas perguntas para nós entendermos. Por exemplo, primeiro. Como Emília era nos primeiros momentos de vida? Manuela, você, na música, fala. Como que ela era no primeiro momento de vida? Tem na música. Bem no começo da música, tem. Nos primeiros momentos de vida era... É no texto? É, vamos acompanhar, por favor, a apostila, tá? Vamos acompanhar a atividade. Temos que olhar. Isso, tá falando sobre a Emília, a música sobre a Emília. Como Emília era nos primeiros momentos de vida? Rapidinho, Manu. Você respondeu? Vou perguntar para o Edgar, tá? Edgar, como que a Emília era nos primeiros momentos de vida? Desengonçado. Isso, era toda desengonçada. Ou seja, ficar de pé não conseguia, porque ela era de pano. Então, ela era uma boneca mole. Muito bem, Edgar. Vamos ler a letra da música para responder. Segunda. Qual é o sentido da expressão destacada no penúltimo verso da linha da estrofa? Essa frase aqui, ó. Inventa mil ideias, não entra pelo cano. Letícia, eu estou seguindo aqui pela ordem, tá? O que que significa isso? Inventa mil ideias, não entra pelo cano. Para não se dar mal. Porque, às vezes, ah, fulano não entra pelo cano. Quer dizer, ah, esse menino nunca se dá mal. O fulano nunca se dá mal. Sempre tem uma ideia. A fulana, a fulana, a fulana entra pelo cano. A fulana, a fulana se dá mal. É, isso muito bem. Certinho. Então, inventa mil ideias, não entra pelo cano. Quer dizer assim, que ela sempre tinha uma saída para as confusões. Ela não ficava, né? Presa nas confusões, não. Outro. Procure no dicionário o significado das palavras tagarela e desengonçada. Agora, quem vai responder vai ser Joana. Joana, você olhou no dicionário? O que que é tagarela? O que que é desengonçada? Sim. O que que é tagarela? Tagarela. Olha aí, o que que você escreveu? Tagarela. Que bom, isso é. Agora. Você fala demais que eu não estou ouvindo. Não estou ouvindo, Joana. O som está estranho. Ah, sim. Fala dor. Isso mesmo. Fala demais. Então, tagarela é aquela pessoa que fala, 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 fala. Fala, né? E o que que é desengonçada? Tá bom, muito bem. Então, Tagarela fala demais, desengonçada, aquela pessoa que não é muito assim, não tem uma forma certinha, né? Matheus, vamos responder a outra? Forme uma frase para cada uma das palavras do dicionário, tá? Tagarela, que frase você formou com Tagarela? Você, Matheus? Matheus? Tá me ouvindo, Matheus? Que frase você formou com Tagarela? Pode falar, Matheus, sua frase com Tagarela? Eu não fiz ainda. Mas pensa numa frase com a palavra Tagarela. Tagarela é uma pessoa que fala demais. Que frase você faria? Eu tenho um amigo que é muito Tagarela. Não para de falar nem um minuto. Muito bem. Deixa eu ver agora. Daniel, você tá conseguindo... Pode falar, Daniel? Sim ou não? Daniel? Murilo? Seja bem-vindo à aula também, tá? Daniel, eu acho que não tá conseguindo falar. Então, agora quem vai falar a frase com desengonçada vai ser o Edgar. Vamos lá, Edgar. Emília é muito Tagarela. E tá, e desengonçado? Qual a frase com desengonçado? Eu ainda não fiz, mas... Eu sou muito desengonçado. Você, Edgar, mas o que que é isso? E agora aqui, ó. O que você entende por... Cada história, ela tem um plano? O que que você entende, Edgar? Fala pra mim. Deixa eu... Eu quero ouvir de vocês. Cada história, ela tem um plano. Ela tá sempre preparada pra tudo. Muito bem. Igual vocês, né? Sempre tá preparada pra tudo. Você, Manu, o que que você entende por... Pra cada história, ela tem um plano? Eu entendo que... Cada história é escrita de um jeito. E isso, ela tem um plano diferente, né? Ela tem uma ideia pra cada história. E você, Letícia, fez a mesma coisa ou diferente? Diferente. O que que você colocou? Toda vez que ela ouve uma história, ela sempre tem um plano. Ô, professora, eu... Quando, na hora da minha tarefa, minha mãe colocou um desenho da Emy, do sítio do Pica-Pau Amarelo, a Emília falou, olha lá, crianças pobres não podem ficar sem o Natal feliz. Aí ela foi lá pra cidade grande. Tá vendo? Peraí, deixa eu ver aqui. O Visconde... Não, você não tá pensando em ir lá na cidade grande, né, Emília? Olha, o Visconde sempre tentava, como diz, ajudar a Emília pra não ficar em confusão. Mas ela sempre apontava. Por isso que pra cada história, ela tinha um plano. Você, Joana, o que que você colocou? Pra cada história, ela tem um plano. O que que você entendeu? Porque ela é... E ela sempre tinha uma ideia pra tudo? Você colocou diferente, Matheus, ou assim mesmo? Também. Matheus? Pra cada história, ela tem um plano. O que que você colocou? Ela pensava bastante, tá? Então, ela nunca se dava mal. Ela sempre tinha uma ideia. Por exemplo, falava uma coisa, ela já sabia, né? Ela era bem assim. Vamos pegar a poste. Aqui, ó. Tá escrito aqui. Ela é sempre prevenida. Sempre prevenida. Isso mesmo. Pra cada história, ela tinha sempre uma ideia diferente. Nunca se dava mal. Pode falar, Joana. Sim, Jo. Pode falar. Tá liberado o seu som, Joana. Nós estamos te ouvindo. Você vai falar alto? Ó, então, vamos lá. Apostila, página 44. Vamos lá. Apostila, página 44. Ainda falando sobre biografia, mas agora um pouquinho diferente. Nós vamos fazer uns exercícios sobre o uso da letra J e da letra G. E quem tiver dicionário vai poder usar agora dessa atividade também. Porque vocês vão escrever a forma correta das palavras. Isso, página 44. Isso aí, Daniel. Muito bem. Daniel, você começa a leitura aí. Vamos lá. Já que você tá com ela em mão, começa a leitura, Daniel. Libera teu som, Daniel, e vamos ler. Prof, é desde o início? É aqui, ó. Aos 10 anos... Tá, aos 10 anos... Gracinho... Descobriu um tesouro. Pode ler. Era de biblioteca, o dono do cartório, o tabelhão, o tabelhão, o gerônimo, o barreto. 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 É. Ele passava pela... Pode ler mais. Ele passava... Ele passava pela calçada e fechando os olhos para a sala, onde uma grande estante exibia... Cadre na fã... Coloridas... Tá bom, até aí. Coloridas. Obrigada. Continua você, Edgar. Pode continuar. Coloridas? É. Coloridas, ponto. Coloridas. Bem no meio. Um de grande... Ou encadernações coloridas, ponto. E depois... Coloridas. Namorava os livros de longe, até que um dia tomou o CD carrancou coragem coragem bateu a porta e pediu bateu na porta e pediu o senhor me empresta um livro a... Tá bom, até aqui. Até aqui. É uma pergunta. O senhor me empresta um livro? Então, aqui tá contando de um outro escritor também famoso, Graciliano Ramos. Graciliano Ramos, ele escreveu um livro infantil chamado... Deixa você lembrar agora. Acho que eu... Eu não sei o que. A Terra dos Meninos Pelados. Eu acho que é esse o nome. Não quer dizer pelado de ser roupa, não, tá? Era porque eram carecas. E naquela época já tinha bullying. O menino, por ser careca, ele tinha um olho de uma cor e o outro olho de outra cor. Ele sofria bullying. Então, é bem legal um livro. Só que é difícil de achar, né? Letícia, continua, tá? A parte de baixo. Depois dos risquinhos, você continua. Eu tô aqui... Você tá seguindo por ordem? É o que aparece aqui pra mim, aqui, né? Por ordem. Vamos lá. Aldálio... Tô em terceira. Aldálio Dantas... Nossa! Apresenta Graciliano Ramos como uma criança tímida, sonhadora, mas também determina a batalhadora foi na aridez e a mesma no Nordeste brasileiro que o menino, graça, fez as suas primeiras descobertas sobre o mundo. Até aqui, tá bom, tá? Olha, nós não vamos terminar de ler porque nosso tempo pra fazer a atidata tá pouquinho. Nós só temos seis minutos. Então, aqui tá falando... Esse Aldálio foi o homem que fez a biografia do Graciliano Ramos e fez também a biografia da Ruth Rocha. Então, ele era um escritor que gostava de escrever sobre outras pessoas, tá? Agora, aqui do lado, página 45, vamos fazer palavras com G e J. Esse exercício é porque algumas palavras nós escrevemos com a letra G e com a letra J e elas têm o mesmo som. E como escrever correto? Como que eu vou saber o jeito certo de escrever? Se eu vou usar o G ou vou usar o J? Olha aqui. Vamos usar o primeiro aqui, galera, número dois. Leia algumas palavras retiradas do texto da página anterior e contorne as que possuem o som, tá? Só o som, não quer dizer. Pode até ser escrita com G, mas o som dela é um som de J. Vamos lá? Deixa eu ver aqui. Vamos fazendo. Manuzinha, apostila, Manuela, agora, tá? Manuela, apostila, página 45. Tá com ela aí? Agora é apostila, não é uma atividade programada, não. Edgar tá fazendo. Daniel, isso. Olha o primeiro exercício da página 45. Olha as palavras que tem. Jerônimo, Graciliano, longe, coragem. Dessas palavras, isso, Manu? Dessas palavras. Quais tem o som, o som de J? Pode até ser que seja escrita com G. Vamos lá, Edgar. A palavra Jerônimo tem som de J? Jerônimo. Tem. A palavra longe. Tem som de J? Longe. Tem, né? É escrito com G, mas o som é de J, né? Qual é o som do J? Já, Jé, Ji, Jó, Ju. E aqui tá escrito com G, mas o som é de J. A palavra coragem, tem o som de? J. J também, né? Só o Graciliano que não. Ah, então tá certinho. Então, quais são as palavras? Jerônimo, longe e coragem. São essas as palavras que tem o som de J. Vamos lá? A outra pergunta. Agora aqui. Aqui vocês vão ter que ler a palavra. Vocês conhecem as palavras e entendem. Leia mais algumas palavras. Depois, pinte aquelas em que a letra G tem som de J. Então, tem várias palavras aqui, escritas com G, mas o som é de J. Então, vamos pintar. Bora com vocês. Palavra gelo, galo, girafa, cogumelo, gentil, geleia, gude, gema, giz, lagoa, prestígio, gota e gaveta. Leiam, né? Falem a palavra e percebam se o som é de J ou é o som do G mesmo. Só de falar a palavra vocês já vão saber, tá? E pinta ou faz um x assim em cima da palavra se não ter tempo de pintar das que tem o som de J. Qual que é o som do J? Edgar acabou de falar. Já, já, gi, jo, ju. E esse é som de J. O exercício de baixo, exercício 4, vocês podem fazer com a ajuda de um dicionário. Tá? Porque vocês precisam saber. A não ser que vocês conheçam já a palavra e sabem como se escreve. Se não, vocês olham no dicionário pra saber se é com G ou com J. Gibi. Gibi todo mundo conhece. Então, sabe se é com G ou com J. Mesmo tendo o som de J. Pode ser que a palavra seja com G. Então, olha só. A palavra gelo tem som de J, não tem? Manuela, quero ouvir você. Manu, vamos lá. Manuela, a palavra gelo não tem som de J? Fala a palavra. Tem? Tem, né? G, lo. Isso. Se não fosse som de J, ia falar guelo. A gente fala guelo? Não, né? É gelo, então tem som de J. Muito bem. Agora, deixa eu ver. Matheus, você, Matheus? Tem. A palavra galo tem som de J ou som de G? Galo. Som de G. Isso, então, não é som de J. Se fosse som de J, seria jalo, né? Então, mas é galo, certo? Então, essa não pinta. Muito bem. Agora, a palavra girafa. Você consegue falar, Murilo? Nossa aula está quase acabando, tá, gente? Deixa eu ver aqui. Vamos para a Letícia. Letícia, a palavra girafa tem som de G ou de J? Girafa. Tem som de J. De J. Escreve com G, mas tem som de J, né? Muito bem. Edgar, a palavra cogumelo. Não tem J. Não tem som de J. Muito bem. Então, vocês já pegaram como que é o exercício, né? Terminem esse. Esse de baixo aqui, nós vamos fazer depois, porque nós precisamos de tempo para usar o dicionário. Então, façam só esse e daqui a pouco nós voltamos. Um minutinho para acabar a aula. Até daqui a pouquinho, gente. Façam o lanchinho de vocês agora.